O Votar e o Clube de Lopes, companheiro Jorge Marão Filho. Boa tarde a todos. Governador Alice, companheira Santa Maria, não vais cumprimentando ele, cumprimentando todos os componentes da mesa. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer, os projetos são sensacionais, mas a imagem pública de Votari é o Votariano. Nós temos como um projeto, nada em andamento, ainda uma ação social. Nós queremos fazer, inclusive com o apoio do Novo Iguaçu, mais especificamente do nosso companheiro Aziz, que coordena essa ação social lá. Ele já tem o conhecimento e ele vai nos apoiar lá. Nós queremos fazer. Na nossa sede funciona o projeto do Votariano, com a SUDERG, acompanhando inclusive na área esportiva de mais idade. Temos também na nossa sede o instalamento da APADERG, que é uma esporte de apoio a especiais. A carta de amizade, através da ZELMA, nós já temos brinquedos para entregar, agora no dia das crianças, em outubro. Eu gostaria de dizer aqui, eu acho o mais interessante que nós temos, mas eu queria dizer o seguinte, você joga médio para a matéria e não morre de lugar somente. de lugar. Nós, com isso, não fomos, de maneira nenhuma, contra a bande que está saindo, EP's implantadas na cidade de Janeiro. Mas isso tem uma consequência. E a consequência, a área serrana, a área da Baixada Fluminense, Côncavo Fluminense, está sendo importante. As autoridades públicas não estavam admitidas. Mas, ultimamente, até o próprio governador, o próprio governador, e admitiu. E partiu, associado, a área do nosso clube, que a gente fizesse alguma coisa. a sociedade civil não se movimenta. Nada. A gente consegue. Então, nós acionamos o comunitário de França de Neuópolis e uma reunião extraordinária lá, a sede. Essa reunião extraordinária esteve de pessoas comuns na sociedade, a OAB, a sociedade atos, o corpo de bombeiro de Neuópolis, vigésimo, então, e CPA, que é o comando que coordena os talhões. Uma visibilidade muito grande. teve pessoas lá que na nossa sede não conhecia a rota ali e acabou com isso. É para você ter uma ideia. Tem um que esconde em G do que o vigésimo que na área de Iguaçu, Policina, e o vigésimo batalhão de mais de um milhão de pessoas. Esse trabalho que foi feito lá, eu acho que dá uma visibilidade muito grande e não paramos por aí. Vamos continuar a ter reuniões, inclusive, lá na nossa sede do Rotary. Eu acho que é muito importante porque a insegurança lá está terrível. Todo mundo sabe do acontecimento que teve lá dos seis garotos, uma pessoa estava com fone no ouvido passeando, deram ordem, ele nos escutou, matou e por aí vai. Mas ali não são bandidos, nós são bandidos que estão principalmente ali em Barros Filho e no Chaparral. então a gente tem que se mobilizar. Essa é uma das metas do Rotary e a gente está trabalhando bastante nesse sentido. Muito obrigado. do Rotary do Rotary Duque de Caxias, Jardim Primavera, companheiro José Carlos Mendes Garcia. Bom dia a todos. Saúde da nossa governadora Alice, os companheiros aqui presentes, convidados, deste e de outros clubes. Eu confesso que não me preparei para falar sobre a imagem pública da Rotary, porque eu sou a imagem do Rotary. nós todos somos a imagem do Rotary. Eu sou associado ao Rotary Duque de Caxias, Jardim Primavera, primeiro secretário, três vezes presidente, cinco anos com o protocolo. Aprendi um pouquinho o que é ser a imagem do Rotary. A imagem do Rotary somos todos nós na nossa comunidade. é o companheiro que entra que através de informação rotária ele é a imagem do Rotary. O Jardim Primavera ao longo destes 37 anos tem grandes trabalhos com o Estado e leva para a comunidade a imagem dos projetos que o Jardim Primavera fez e continua fazendo isto com o apoio dos demais clubes que é o Leiro Pesanha, o Duque de Caxias, o Belfor próximo ano de 15. O projeto maior do Jardim Primavera que tem levado a imagem do Rotary é temos um grande projeto na igreja São Judas Tandeu um ambulatório que em 93 e 94 se concluiu e logo em seguida com a ajuda do Duque de Caxias do Leiro Pesanha mais um reforço naquele projeto que tem atendimento da população em torno de 3 mil atendimentos por mês aquela população sabe que ali está a horta ali está a imagem da nossa instituição e como esse projeto para nós é o maior temos o lar do Narcisa nós temos abrigo de ônibus nós temos plantio de árvores eu acredito que o Jardim Primavera e o território seja o maior do Distrito do Distrito de 410 poderíamos fazer mais poderíamos estar mais presentes com a imagem do outro mas nós nos acanhamos e muito parece que temos vergonha de dizer que somos voluntarianos e um só não consegue acho que juntos numa visão maior levarmos a imagem mas através de atitudes atitudes como abrir a porta das nossas empresas e que na nossa recepção tenha um emprego de roteiro que na nossa mesa de trabalho tenha o símbolo de roteiro porque quem nos visita com certeza e com grandes possibilidades deve saber o que é o roteiro eles olham e ficam curiosos se perguntarem a gente passa a informação da imagem de roteiro e o convida eu penso assim lá atrás alguém falou sobre isso por que não Edson Avelar meu governador 93, 94 falava isso muito pra mim e graças ao que ele passava em ensinamentos nós em 93, 94 conseguimos realizar todos os projetos da governadoria a maior arrecadação com a fundação notária 14 títulos por erros eu me esforço e levo como informação amatária é isso que eu estou falando pra vocês pra quem está entrando como rotariano é a imagem que a gente pode levar temos ajuda inestimável do Duque de Caxias Joaquim melhor do que ninguém eu não conheço outro ele também é um parceiro o Patrício o Lúcio ele não só se divulga a imagem do outro aqui é a nossa comunidade do 470 mas a nível de Brasil Portugal conhece Joaquim como se fosse um amigo ali próximo Joaquim e o Duque de Caxias se misturam a Jardim Primavera a Unílio Pensando a imagem do Rotary é a gente primeiro fazer e depois dizer que nós fizemos há muito tempo atrás eu assisti a uma palestra e achei curioso porque nós que temos negócios nós gostamos e queremos e temos que aprender a vender o nosso produto e eu me contava uma história sobre a galinha e o pato a pata qual a diferença entre os dois bom estamos falando de imagem do Rotary muito bem a galinha quando põe o ovo ela sai cacarejando por tudo que ela põe todo mundo sabe que ela botou o ovo a pata não então vamos ser como a galinha e vamos trabalhar levando a imagem do Rotary e eu vou ver na hora que é esse que eu não estava preparado para falar Obrigado do Rotary Clube Duque de Caxias Nilo Peçanha companheiro Oswaldo da Silva Filho Bom dia a todos queria saudar inicialmente a governadora Alice e parabenizá-la pela iniciativa de trazer esse seminário esse fórum sobre imagem pública de Rotary é momento em que nós precisamos discutir e enfrentir sobre as nossas ações mas principalmente sobre a divulgação delas conforme disse o companheiro o Garcia e eu ia citar esse mesmo exemplo temos que fazer com uma galinha dizer a todos o que acabamos de fazer para que possamos ser reconhecidos para que possamos na verdade levar a imagem de Rotary cada vez mais longe o Nilo Peçanha tem desenvolvido ao longo dos anos nos 42 anos de existência que tem diversas atividades não tenho aqui como do companheiro do Nova Iguaçu documentação visual fotográfica é outra coisa que nós estamos agora nos acostumando a fazer fotografar tudo o que fazemos divulgar colocar no nosso boletim informativo e manter o arquivo disso aí para que seja de conhecimento de todo o distrito e também de companheiros de fora do Rotary porque esses principalmente que nós queremos atingir com as nossas ações de divulgação nós que aqui estamos já sabemos o que o Rotary faz outros que estão fora do Rotary e que são potenciais associados esses é que precisam saber o que nós fazemos e como fazemos e dessa forma talvez se contagiarem com essa vontade de fazer e de participar com a qual um dia nós próprios fomos contagiados é assim que chegamos com a Rotary fomos convidados por alguém alguém que nos disse sobre o Rotary que nos levou até lá e que aí então nos despertou a vontade de aqui estar e aqui estamos sobre as ações do Nilo Peçanha nós trabalhamos principalmente com projetos como todos os clubes nós temos um grande projeto a maioria dos associados do Rotary e do Peçanha temos um grande número de gestores de escola então nós temos um projeto escola solitária que é um projeto de uma escola é o projeto de mais de dez escolas esse projeto ele envolve a seguinte dinâmica nós periodicamente já fazíamos antes e agora canalizamos isso como atividade de Rotary fazemos então ações de captação de alimentos seja através de gincã através de projetos diversos esses alimentos antes eram distribuídos cada escola distribuía para uma instituição e isso na verdade não ficava amarrado atualmente nós temos o nosso projeto que é a escola solidária e aí o que ocorre quando uma escola vai desenvolver uma ação dessa ele leva um banner e nesse banner nós temos lá projeto escola solidária Rotary Club e Nino Peçanha e embaixo o apoio da escola todo o alimento arrecadado ali ele vai convergir para as instituições que nós atendemos como Lar de Narcisa escola Favo de Mel e outras escolas tanto pessoas o público da terceira idade quanto também as crianças que precisam de assistência então nesse projeto os alunos da escola são convidados a ouvirem uma palestra no qual se fala do Rotary no qual se fala da destinação dos alimentos que eles vão colher e a colher é muito grande a colheita sendo grande nós atendemos uma quantidade de escola muito maior do que a outra que nós tínhamos repassado temos um projeto que estamos lançando agora que é a hora da leitura em que nós vamos colocar em estantes perto de pontos de ônibus principalmente vários livros acomodados em embalagens especiais para que qualquer um qualquer pessoa ele vá lá retire o livro folhei e se se interessar por ele pode levá-lo para casa gratuitamente e nós pedimos ali dentro ele vai encontrar uma mensagem pedindo que ele devolva esse livro no mesmo lugar em que o recolheu para que ele também possa dele se aproveitar então estaremos divulgando dessa maneira a imagem de Rotary também estamos agora em outubro também inaugurando a nossa biblioteca uma biblioteca que vai atender crianças jovens e adultos e no caso quando a governadora Alice estiver nos visitando nós queremos que ela pessoalmente vai inaugurar essa biblioteca ali que nós estaremos agora já colocando em funcionamento em outubro nessa biblioteca cada livro terá lá a logo do Rotary estampado em algumas das páginas e mensagens falando sobre o nosso projeto certo? e as ações de companheirismo também essas ações de companheirismo que faz com que cada companheiro que traga outro sinta o ambiente no qual nós vivemos os fatos das ações que praticamos que desenvolvemos e se sinta contagiado a participar como disse também o companheiro Garcia nós acreditamos muito que a imagem de Rotary se prende muito a atividade que cada um de desenvolvemos e como a desenvolvemos obrigado a todos do Rotary do Rotary Clube Rio de Janeiro Laranjeiras companheiro Augusto César Petri bom dia a todos melhor um ótimo dia com companheirismo e muita confraternização entre nós senhora governadora Alice demais componentes da mesa diretora companheiras e companheiros na tribuna Augusto Petri sócio representativo do Rotary Clube Rio de Janeiro Laranjeiras classificação saúde e beleza no atual período exercendo presidência de meu clube o Rotary Clube Laranjeiras foi fundado em 16 de junho de 1990 por iniciativa do então governador no período 89 e 90 Silvestre Teixeira filho do Rotary Clube da Penha sendo nosso padrinho o Rotary Clube Flamengo acontecendo então a nossa dimissão em RRI Rotary Internacional em 26 de junho de 1990 portanto neste ano rotário estamos completando 22 anos de atividades diversas em prol das comunidades carentes atividades essas tais como vários projetos de subsídios equivalentes eventos dos mais variados para fins de arrecadar contribuições para a Fundação Rotary não poderia deixar de ressaltar a nossa participação com excelente desempenho de nossos companheiros junto ao evento Andy Paul e o Nau porém devo ressaltar o nosso principal projeto sem dúvida foi a instalação de um gabinete odontológico no ano de 2004 obtido através de subsídio equivalente de cerca de 28 mil reais obviamente que isso na época em 2004 com a parceria do Rotary Club Guisa e E. Fontaine da França inicialmente esse consultório odontológico foi instalado na Mal Associação dos Moradores de Langeira e após seis anos de relevantes serviços prestados a essa comunidade foi reinstalado no ano de 2010 na creche Cristo Retetor com realização de missa coquetel contando com a participação de mais de 100 convidados na época hoje este consultório odontológico atende em torno de 140 crianças mais seus familiares e funcionários da creche Cristo Retetor também estamos presentes todos os meses com distribuição de alimentos servidos pelo banco de alimentos bem como em todas as festas natalinas com farta distribuição de brinquedos servidos pelo banco de brinquedos portanto parabéns às irmãs palotinas dirigentes da creche parabéns ao Rotary Clube da Aranjeira pelo belo trabalho desempenhado junto desta instituição finalmente temos a anunciar orgulhosamente porque não que acabamos de obter da Secretaria de Parques e Jardins depois de uma longa luta uma longa tenebrosa batalha burocrática por assim dizer a competente autorização para a instalação do nosso almejado Marco Rotario que ocorrerá no dia 6 de outubro o que será amplamente divulgado para todo o distrito 4570 estaremos assim mais uma vez concretizando um projeto que dará maior visibilidade não somente ao Rotary Clube de Aranjeiras como também ao nosso querido distrito 4570 muito obrigado muito obrigado Obrigado.